Música Eu acho que é uma oportunidade assim, única, singular, de envolver. A música com o tênis, de misturar isso, porque é um incentivo à cultura e um incentivo ao esporte. Eu acho que vai ser legal. Eu acho que é uma experiência muito bonita, uma experiência única. Eu acho que é um país em que a música vive de uma maneira única e extraordinária. E com um grupo tão bom como o Sonolo Dun, e poder estar aqui é um prazer para mim. Agora completou, hein? Agora completou. Tomás Peluti, juntamente com o Nicolás Camagro, ao som de o motor. Já estão contratados, hein? Música Retirante ruralista, lavador, nordestino avião, safador. Música Música Além de estar conhecendo o Pelourinho, que eu não conhecia, nem o Holodun. Ainda bateu uma bolinha, eu acho que foi inédito, eu acho que ninguém deve ter feito isso antes. Então foi bem legal, foi uma experiência nova para mim. Peguei o passo mais fácil, até que foi tranquilo, até que eu me dei bem até. Mas eu acho que Batu, que eu acho melhor deixar com eles, porque eles são bem melhores que eu. Música 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 Música